Tornando à ordem previamente estabelecida da pauta, passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.002208-2018-96. Trata-se do reajuste tarifário anual da Companhia Campo Larguense de Energia, a COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2018. O relator diretor André Pepin da Nóbrega. A Companhia Campo Larguense de Energia COCEL é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, firmou com a União o contrato de concessão número 2798. E a distribuidora atende 49 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa uma receita de faturamento anual de 102 milhões. Em 9 de dezembro de 2015, o quinto termo aditivo ao contrato prorrogou a concessão até 7 de julho de 2045. E o processo tarifário de 2017, as tarifas da COCEL, foram em média reajustadas a 13,34%. A resolução normativa 761 apresenta as regras que serão praticadas atendendo ao dispositivo do decreto 8461. E, em 14 de maio de 2018, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. A SGT fez análise do processo e apresentou os cálculos pela nota técnica 142, de 2018. Em 21 de junho de 2018, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da distribuidora via correspondência eletrônica as planilhas finais do cálculo da revisão do reajuste tarifário, como dispõe a resolução normativa 652, de 17 de março de 2015, que aprova, então, a revisão dos submódulos do PRORET, referente ao processo. E a COCEL encaminhou a carta, em 168, de 21 de junho de 2018, requerendo o diferimento de componente financeiro, CVA Energia Revenda, no valor de R$ 1.980.000,00, a ser incluso no processo tarifário de 2019, ao relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de reajuste tarifário, o qual está em condições de ser deliberado pela diretoria. A COCEL justificou o pedido de diferimento, alegando que a medida evitaria onerar excessivamente a tarifa da concessionária que se encontrava acima da tarifa da supridora, a copial distribuidora, o que não deixa de ser um ponto relevante. Observa-se, no entanto, que não há previsão regulatória, tampouco discussão em curso para a revisão das normas relacionadas ao pedido da concessionária. Entretanto, ressalvo que esse colegiado tem competência para tanto. E ressalta-se ainda que o efeito médio proposto para a COCEL é inferior ao aprovado para a COPEL. O efeito médio para a baixa tensão é de R$ 15,33, o que reduzirá a diferença de tarifa entre as duas distribuidoras como exposto a seguir. Ao não acatar o diferimento, o reajuste tarifário da COCEL proposto conduz ao efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,03%, sendo R$ 16,76 em média para os consumidores conectados em alta tensão e R$ 9,51 em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 12,03% decorre, então, dos movimentos de parcela A, B, inclusão e retirada de financeiros. E aqui eu chamo a atenção à tabela 2, onde nós temos que na parcela A a proposta de uma elevação de 12,85%, composta da seguinte forma, encargo setorial subindo 4,42% e o que capitaneia o encargo setorial é a CDE Uso e aqui, então, é praticamente o valor do aumento da cota CDE que foi estabelecido para o ano de 2018. Interessante que é uma das poucas vezes que a CDE Uso é um dos maiores índices da composição do reajuste em cargo. Geralmente, está na CDE conta CR, na maioria dos casos. Nós temos a CDE conta CR, é o empréstimo que foi feito ao segmento de distribuição pelos bancos lá em 2014 e que está sendo amortizado até 2021. Nós temos o custo de transmissão com 1,39% e nós temos também um fator aqui relevante que chama a atenção é a aquisição de energia com 7,04%. O que, então, faz a composição da parcela A ser 12,85. No que diz respeito à parcela B, que é onde se aplicam as regras tarifárias, a proposta é uma redução de 1,36. Então, o IRT econômico é de 11,49%. Aí, o efeito dos componentes financeiros que estão sendo inseridos na tarifa no atual processo é 4%. Capitaneado pela CVA em processamento de energia, 4,10%. Isso aqui significa a previsão para pagar o suprimento de energia do ciclo passado que foi colocado na tarifa, foi inferior ao que realmente foi pago. E agora, então, está sendo elevado aqui um financeiro de 4% para neutralizar, tendo em vista que a compra de energia é neutra para o acionista da empresa. Seguido de outros itens, o 4% é o mais relevante da componente financeiro, 4,10%. Aí, temos o efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior, de 3,46, o que conduz, então, ao efeito médio tarifário, isso é de 12,3%. O custo da parcelar representa 79,81% do custo da concessionária e o incremento desse custo representou 12,85% da composição do índice de reajuste tarifário. Nós temos, então, que o total de encargo setorial correspondeu ao efeito médio 4,42%. Destacam-se as novas cotas de 2018 da CDE, que foi responsável, já havíamos comentado, 4,33%. Depois tem a questão da transmissão. A transmissão foi praticamente bem comportada. E aqui, o que sobressai é justamente o custo do uso do sistema de distribuição com a supridora, que é a Coppel. Tem uma variação de 9,76% de 73%, em comparação com os valores referentes ao processo de tarifário anterior. Isso pontual, quando traz para o custo geral, fica 1,39%. Esse aumento se deteve às tarifas de uso de sistema de distribuição decorrente dos reajustes tarifários da Coppel. E o custo de compra de energia sofreu uma variação de 14,85% em relação ao processo anterior, contribuindo com a crescima de 7% na tarifa. Esse aumento deve-se à relevação de 15,25% da tarifa de energia da Coppel, calculado no processo tarifário de 18%. E a tabela B, que representa 20,19% do custo da concessionária, reduziu o efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesse reajuste tarifário. De 1,36%. Então, para atualizar a parcela B, considerou-se a variação acumulada entre junho de 2017 e maio de 2018 do IPCA de 2,86%, subtraído em fator X de 2,37%. Foram observados ainda os valores de outras receitas, excedentes de reativa e ultrapassagem de demanda, descontados do total da parcela B. No cálculo do fator X, foram considerados componentes de produtividade e de trajetória, definidos na última revisão tarifária da COCEL, de 1,23% e 1,19%, respectivamente. E, por sua vez, o valor de menos 0,05% do componente de qualidade do fator X, aplicado à atualização da parcela B, foi calculado conforme a metodologia do PRORET. Os gráficos seguintes apresentam a participação de cada segmento do custo da receita e eu chamo a atenção para o gráfico 4, que considera tributos. Então, o segmento de distribuição responde por 12,67%, o de energia 29,25%, custo de transmissão 8,8%, encargo setorial 11,95% e o ICMS e o PIS-COFINS, ou seja, os tributos, por 37,20,32%. E os tributos, no caso da COCEL, correspondem pela maior parte do NACO tarifário, que, associado aos encargos setoriais, ao custo da política pública, chega praticamente a 50% da tarifa. Os outros 50% são rateados entre distribuição, geração e transmissão. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo processo tarifário, nós temos aqui a tabela 4, discriminando 1 a 1, e a SGT destacou na nota técnica 142, a evolução nos últimos 10 anos da tarifa B1 residencial da concessionária, que subiu 106,49%. Para cá, saiu de R$ 289,72 lá em 2008, chegando a R$ 598,23 agora em 2018, uma vez aprovado esse reajuste. Então, seria nos últimos 11 anos. E o IGPM variou 68,58 e o IPCA 76,47. Então, esse é um daqueles poucos casos em que a variação tarifária do B1 está acima do IGPM e acima do IPCA. Observe-se ainda que a variação da tarifa da COCEL, nesse mesmo período, variou 94,70%, o B1 da COCEL. Então, a gente pode observar que no caso da tarifa do residencial da COCEL é R$ 507,52, e no caso do residencial da COCEL, é R$ 598,23. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado à CCE, a cada distribuidora deve ser homologado pela ANEL. O que está se propondo nesse processo é que a CCE passe R$ 538.530,00 à empresa para fazer frente à política pública. Assim, senhores diretores, diante do exposto e considerando que consta do processo R$ 48.500,002208,2018, dígito 96, voto pela inscrição de resolução homologatória, minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da companhia Campo Larguense de Energia COCEL a vigorar a partir de 29 de junho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,03%, sendo em média 16,76 para a alta tensão e 9,51 para a baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição, TUSD e a de energia elétrica, aplicável aos consumidores da COCEL e homologar o valor mensal de R$ 538.530,94, recurso da conta do CDE a ser repassado pela CCE, a COCEL de moda custa é o desconto retirado do estudo tarifário, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora então decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da companhia Campo Larguense de Energia COCEL a vigorar a partir de 29 de junho de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 12,03%, sendo em média de 16,76% para os consumidores conectados em alta tensão e de 9,51% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicável aos consumidores usuários da COCEL homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE à COCEL de moda custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.